Domingo, às 17h13, chegava o mundo para iluminar a minha vida, a Manuela. Hoje em dia, Manu, 99% do tempo. O que eu mais queria nessa época era que a minha filha nascesse com saúde e que tudo ficasse bem, comigo e com ela. Sonhei durante 39 semanas com o parto normal, de cinema. Aqueles com banheira, com meu marido me apoiando, equipe médica cuidando para que tudo corresse da melhor forma possível e que a natureza fizesse então a parte dela. Afinal de contas, se a minha avó paterna, mãe de nove filhos, nunca havia tido uma cesárea e a minha avó materna, com dois filhos também não, por que o meu não seria um parto normal? Minha irmã também teve parto vaginal. Minha prima. Ora, se comigo então não seria diferente. Mas foi, né Manu? Lembro desse dia como se fosse ontem. Detalhe por detalhe. Meu marido havia combinado de almoçar na casa da mãe dele. Acordamos tarde, por volta de umas 10h da manhã, tomamos café e arrumamos juntos o nosso quarto. Na época, eu ainda morava com os meus pais. Eu comentei com meu marido uma dor bem forte que sentia nas costas, assim na região lombar. Senti aquela dor ao longo de toda aquela semana, que havia nesse passado. Com a proximidade do parto, a minha agenda do consultório estava lotadíssima e eu não queria deixar de atender ninguém antes do parto. Em um dos dias, atendi 24 pacientes, distribuídos ao longo de 14 horas que eu fiquei dentro do meu consultório. Foi uma semana muito intensa e eu tinha quase que certeza que aquela dor era o resultante das horas que eu passei sentada na cadeira do meu consultório. Aliada, é claro, a uma má alimentação que havia tido naquela semana e também a falta de treinos, que também não aconteceram por falta de tempo e a rotina corrida. A dor ia piorando dia a dia, mas eu não queria deixar nenhum paciente na mão. Se desmarcasse algum deles para ir ao médico ou ao pronto-socorro, por exemplo, talvez não desse tempo de atendê-los antes da Manu nascer. Naquela semana, saía do consultório entre 23 e meia-noite e às 7 horas da manhã do dia seguinte eu já tinha paciente agendado, por isso sem chance de ir ao médico ou ao pronto-socorro depois do expediente. Eu aguentei firme de segunda a sexta... Manu, para, filha! Aguentei firme de segunda a sexta. E no sábado eu atendi apenas aquela manhã, na parte da manhã e à tarde eu repousei. Eu esperava que assim no domingo estivesse melhor por ter descansado, mas parecia que a dor só piorava e piorava. Dentro de mim eu tinha uma certeza, que a Manu estava bem. Ela mexia normalmente o tempo todo, não tinha contrações, não tinha dor no baixo ventre, não havia tido perda de líquido e muito menos ruptura da bolsa. Era alguma coisa comigo mesmo. E então estava tudo bem. Quando meu marido e eu estávamos nos preparando para... Manu, o que é que tem a minha roupa? Quando meu marido e eu estávamos nos preparando para sair de casa e irmos à casa da minha sogra, a minha mãe me perturbou tanto, 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 que meu marido resolveu então passar antes no hospital para depois então irmos para a casa da mãe dele. Eu não tinha muita escolha, então fomos. Eu fui rapidamente atendida. E a obstetra plantonista fez um exame de toque e constatou que o colo estava super fechado. Nenhum centímetro sequer de dilatação. Para 39 semanas não era muito bom sinal, né, para quem queria um parto normal e de cinema. Ela então pediu o exame de sangue porque viu que eu estava com febre e eu sequer havia notado qualquer sintoma que fizesse desconfiar. Então eu nem sei se durante a semana havia tido ou não algum episódio de febre. Depois da coleta do exame de sangue, foi a vez de coletar a urina. ia então fazer a ultrassão para ver a bebê, né, para ver a Manu, e em seguida aguardar para fazer o outro ultrassão que seria o renal. No ultrassestacional, ao meu ver, estava tudo bem. A Manu estava lá, mexendo, chutando muito a mamãe. O médico não fez qualquer comentário e apenas disse para aguardar na sala do ultrassão renal que seria feito com outro médico. Nesse momento em diante, eu passei três horas como se fosse dez minutos. A enfermeira chegou até mim, perguntou o meu nome e disse Vem comigo, mamãe, que a sua bebê vai nascer agora. Eu gelei, do dedão do pé até o último fio de cabelo da minha cabeça. Olhei para o meu marido, que estava branco e sem reação nenhuma. A única coisa que eu consegui dizer foi Como assim? Ela se virou para nós dois e disse Seu médico vai conversar com você. Agora eu preciso fazer a sua internação. Enquanto eu assinava todos os papéis, o meu obstreta então se aproximou de mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo muito bem e ninguém me explicava. Foi então que ele sorriu e me disse Fique tranquila, Carol. A Manu vai nascer e vocês ficarão bem. Fique tranquila porque não é nada. Aquilo me acalmou e ao mesmo tempo me apavorou. Eu estava confusa, chorando, perdida. E então eu pensava Meu Deus, se eu não estou nem com contração como é que ela vai nascer? Fui encaminhada ao centro médico separada do meu marido. E já deitada na cama, enquanto a equipe médica me preparava o meu médico disse de novo olhando nos meus olhos A Manu precisa nascer rápido, Carol. Você não tem dilatação nenhuma e mesmo se fosse nos estimular não daria tempo. Vamos fazer uma cesárea por conta do risco ABB. Tem muito mecânia na bolsa o líquido está estranhamente o dobro do que o normal e provavelmente isso seja ocasionado por uma infecção não tratada que não percebemos. Na hora, minha ficha caiu e meu mundo desabou. Aquela dor que eu não dei importância durante uma semana inteira era uma infecção renal. E aquela infecção estava me colocando na mesa de uma cesárea em uma cirurgia de emergência com risco para minha ABB. Graças a Deus e ao Dr. Otávio o meu médico obstetra que para a vida toda a Manu nasceu com vida, com saúde 3,850 kg e 50 centímetros. Não precisamos de nenhum procedimento extra após a cirurgia e ela mamou 30 minutos depois de nascer. Agradeço até hoje a Deus por ter feito a minha mãe me perturbar tanto aquele dia. Por ter feito o meu marido me levar até o hospital e até pelo meu pai chegar a tempo de levar tudo que a gente precisava para o parto. Ou vocês acham que eu tinha levado alguma bolsa para a maternidade. Enfim, hoje a Manu tem 3 anos é uma das razões de viver de toda a nossa família e com tudo isso eu aprendi algumas coisas. Primeiro, você que é mamãe que está gestante tenha um bom obstetra ao lado daqueles que você realmente confia e acredita. Se não fosse o Dr. Otávio Lime dizendo que o parto precisava ser cirúrgico eu talvez não tivesse acreditado e não aceitasse uma cesariana. Se você estiver sentindo qualquer desconforto fora do comum vá ao médico. Nós sempre temos a sensação de que tudo na vida é mais importante que nós mesmas. Mas definitivamente, não. Não é. Se você sonha com um parto normal igual ao que eu sonhava lute por ele. Mas não deixe que a sua vida e a vida do seu bebê fiquem risco por isso. Você não é um super herói dos desenhos animados. Então, não queira fazer tudo nem agradar a todos. Às vezes, quem precisa de ajuda somos nós. Eu não me arrependo de ter trabalhado tanto nem de ter atendido todos os pacientes que eu atendi. Mas a vida passou a ter outro sentido para mim depois desse dia. Eu entendi que posso dar o melhor o melhor de mim e ser a melhor luta que os meus pacientes pensaram em ter sem deixar a minha saúde de lado por conta disso. Foi quando a Manu nasceu que eu me especializei em nutrição materno infantil. Então, desde esse dia ela muda a minha vida quase todo dia. E você, que está gestante ou quer muito engravidar não pode ficar de fora do Gestar Club. Lá, eu falo muito com tentantes e gestantes proporcionando conforto e segurança para o seu dia a dia. Com muita alegria e saúde para a mamãe e bebê. Se você quer saber mais sobre esse projeto basta comentar aqui embaixo Eu Quero. E se essa história fez sentido para você não deixe de compartilhar com as amigas. Nós nunca sabemos quem sofre as mesmas dores que a gente nem quem aprende com as nossas experiências. Né, Manu? E a gente se vê lá no Gestar Club. E a gente se vê lá no Gestar Club. E a gente se vê lá no Gestar Club. E a gente se vê lá no Gestar Club. E a gente se vê lá no Gestar Club. E a gente se vê lá e a gente se vê lá Obrigado.